Maria é a mãe de Jesus, é a mãe da humanidade. Maria é a minha mãe querida, é a mãe que está ao nosso lado, que nos acompanha em todo tempo e lugar. A maior graça que a Maria me concedeu foi a minha aprovação no vestibular. Eu pedi a ela que iluminasse meus pensamentos, me desse sabedoria e segurança para realizar minhas provas. E através disso eu consegui êxito e fui aprovada no vestibular na universidade que eu sempre sonhei cursando. A maior graça que a Maria me concedeu foi a minha aprovação no vestibular. A maior graça que a Maria me concedeu foi a minha aprovação no vestibular. A maior graça que a Maria me concedeu foi a minha aprovação no vestibular. A maior graça que a Maria me concedeu foi a minha aprovação no vestibular. Obrigado.